Você é tudo Quando a amizade no coração se move Deixa uma emoção que nunca faz se vai Desculpa Você diz é como Mas só acontece Se uma pessoa contravoar Cada vez mais alto Quase além do mundo Como desse um salto Não envencirá Agora a distância Não há Vem até sair Vem voar dentro de mim Pra sempre Se meu lugar você está Sem o seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu te dou Sem o seu lugar você está Nunca vamos ficar sozinhos Não importa onde está Nosso destino Mais só você Tudo isso Tudo estou Tudo está Com o seu lugar eu vivo Se é só o por como não E qual o meu posto sarai, qual o meu posto sarai Tra as coisas que vivi, eu per sempre vivi Passi com o mais bom! Passi com o mais bom! Passi com o mais bom! Passi com o mais bom!